Salve galera do canal, e aí, tudo certo? Bacana? Tudo de boa, tudo de boa, tranquilo aí? Aí galera, se liga aí, o que eu ganhei do meu amigo Ronaldo Toda aí? Ele me deu essa caixinha aqui pra guardar os cartões de memória aqui do Brutus aqui da câmera aqui. Beleza que top, ele me deu essa caixinha junto com alguns cartões de memória, inclusive é esse que tá na câmera aí também, veio feito cartão de memória. Muito obrigado aí Ronaldo Toda, cê é da hora, mano. Pensa num cara da hora. Tchau, tchau. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma parada, mano, que aconteceu aqui. O Brutus, ele tá perfeito, velho. Mano, o carro tá top, velho. Tá andando pra caramba, mano. Andando de verdade mesmo, sabe? Eu ainda tentei fazer uns vídeos com a câmera pequena ali, pra fazer um vídeo andando aí pra vocês dar uma olhada, ver direitinho. Tem muita galera que pede aí pra ver ele andando, né? Só que acontece, mano. Ele, assim como ele tá andando pra caramba mesmo, de verdade mesmo, ele tá gastando pra caramba. Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o... eu vou trocar o xiglê dele, o xiglê principal dele só. Vou colocar um menor. Aí eu vou ver o desempenho dele aí, como é que vai ser. Mas eu acredito que vai resolver. Agora estão vendo aí, galera? Deu um trato na garagem aqui, tava uma bagunça, cara. Agora como é que tá aí, ó. Tudo certinho, arrumadinho assim, arrumado entre, né? Entre aspas, porque arrumar mesmo, deixar zero é praticamente impossível. Ainda mais nós é fusqueiro doido. Beleza? Então é isso aí. Eu vou dar uma mexida aqui. Eu tenho ali um conjunto de... Eu tenho um conjunto de xiglê, pelos quais eu já... Vinha trocando, né? Volto e meia trocando. Olhando lá qual que era... qual que era que eu ia usar e tal. Aí eu tenho aqui um deles guardado aqui, ó. Se liga aí, ó. Ó o tanto de xiglê que eu tenho aqui. Aí eu vou tirar o xiglê que tá lá, galera. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui, o que acontece? Ele tá escrito 145 aqui. Só que de 145 ele não tem nada. Dá pra ver o buraco aqui nele aqui, ó. Olha como é que é nisto aí. O que acontece? A medida dele, o que que eu fiz, mano? Eu tinha colocado de 190. A medida dele é 190. É exatamente a espessura desse preguinho aqui, ó. Aí como eu não tava encontrando na época o xiglê 190, aí como eu só tinha um só, aí o que que eu fiz? Eu procurei medir direitinho aqui qual seria a medida do furo aqui, né? E encontrei esse preguinho. Esse preguinho ele dá exatamente a medida do 190. Lá no Fusca, ele tá na medida 210, que é bastante mesmo, porque na época tava com... Tava com a bomba de combustível ruim dando falta pra caramba, aí eu coloquei o 210 e não tava tão gastão. Aí agora como tem a bomba nova lá, agora ele tá... Tá que tá, tá gastando que nem uma beleza. Aí agora eu vou fazer o quê? Mudar de 210 pra 190, que é justamente essa... Essa medida aqui. Como vocês sempre já ouviram, pra quem manja aí, já ouviu falar aquela parada de... Abrir o xiglê com a furadeira? É isso aqui, essa caminhada aqui. Eu encontrei um preguinho, né? Pontudinho e tal. E consegui colocar que ele... Eu consegui a medida exata do qual eu queria. Aí eu fiz o furo, alarguei mais o furo aqui. Aí deu uma medida certa, de 190. Esse aqui é o tanto de injetor que eu tenho, galera. Pensa que se eu já troquei várias vezes. Aqui é tudo 60, o que tá no meu... O que tá lá no Fusca lá. A medida dele é de 70. O bico injetor de 70, entendeu? E aqui é outro xiglê que eu tenho também, que era alguns testes que eu fiz. Esse xiglê aqui, ele era de... Medida 125. Eu alarguei tanto ele, que aí ele dá muito excesso, entendeu? Esse aqui já não... Já não serve pra mim. Esse aqui já é o original, que eu não tinha me aventurado ainda. Aqui é o xiglê da Alenta, né? Que é a medida 72,5. Entendeu? Aí esse aqui é uma outra também, 60. Só que agora eu tô lembrando, ó. Eu lembro que um desses dois aqui, eu usei na Kombi lá, que é um caburador só. Esse aqui é a medida original da Kombi. Esse sim. Esse que é o de 117,5. Entendeu? Que tava o que veio nos caburadores da Kombi. Aqui, basicamente, é o que, mano? Aqui é só soltar essa porquinha aqui. Eu consigo soltar essa porquinha aqui. E lá dentro eu vou encontrar esse xiglê. Esse xiglê principal. Ele tá com combustível aqui dentro, tá com álcool dentro, por isso tá pingando. Esse aqui eu vou trocar só o xiglê aqui dentro. Não vai ser necessário fazer nenhum tipo de limpeza, nada. Que ele tá perfeito também. Também não tava usando ele, né? E eu tava notando aqui agora. É o seguinte, ó. Pode ver que esse aqui, ó. Olha como é que ele injeta, galera. Tá vendo? Tá injetando perfeitamente. Agora, esse aqui, galera, ó. Esse aqui ele já não. Esse aqui ele tá... Ele tá... Sabe, tá vendo? Como que tá soltando? Ó. Ó. Ele tá soltando pelas laterais. Pelas laterais o... O combustível aí. O que acontece? O que tá nele de errado aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que nem aproximando a câmera vai dar. O xiglê... O xiglê principal... O xiglê não. O xiglê não. O bico injetor dele. Tá torto. Eu vou desmontar aqui e vocês vão ver. Ele tá torto, galera. Então o que acontece? Em vez dele jogar... Diretamente na hora que a borboleta abre, ele jogar direto o jato de combustível. Não é no pezinho, não. Ele joga nas laterais, mano. Alguma coisa aí deve dar problema. Vocês aí, na casa de vocês aí, conseguem mexer no caburador do carro de vocês aí, sendo original mesmo. Não tem problema, né? É tranquilo. É o mesmo processo. O procedimento é o mesmo. Lógico que o seu não vai ser esse... Esse tamanho gigante, né? De abertura de xiglê. É igual aquele que eu mostrei pra vocês, o da Kombi lá. O xiglê principal, né? Mas é que negócio. Cada caso é um caso. E também outra coisa, galera. Não é porque eu uso esse tipo de... De xiglê aqui no meu, que deu certo. É o que vai ser no seu aí, turbo também, entendeu? Cada motor varia aí, mas eu acredito assim. Essa configuração que eu passo pra vocês aí, é a de início. Eu acho que seria um bom início, entendeu? Pra você tentar acertar seu carro aí. Você mesmo, né? Olha lá. Entendeu? Aí o que acontece, galera? Aqui, ó. Aqui é o injetorzinho dele, né? Que eu mostrei pra vocês. Falei pra vocês. Ele tá torto. Ele tá pra essa... Pra esse canto aqui. Então, ou seja, ele tá jogando o combustível na lateral. Por exemplo, eu não sei se é aqui ou aqui. Ele tá jogando na lateral. Em vez de jogar diretamente nesse... Nesse vão aqui. É exatamente esse lado aqui mesmo. Conforme abre a borboleta aqui, ó. Ela abre aqui. Aí ela teria que jogar bem no vão certinho entre a borboleta e o... Entre a borboleta e a carcaça do carburador. Ele injeta aqui e vai de uma vez só. Venturi. Ele tá um 32... 32, 34. 32, 34. Esse Venturi. Essa... Essa base aqui é uma de 32 também, galera. 32. Entendeu? Tem um furinho aqui que é pra dar a lenta aqui. Eu não sei porquê. Já veio assim. Eu deixei assim. Tá muito bem assim. Dando a lenta dele, né? Aqui é o gigleto da lenta. Da lenta dele tá 51. Entendeu? 51 não. 57. 57 é a lenta. Vou soltar aqui, ó. Não vou trocar junta. Não vou trocar nada aqui, na verdade. Vou trocar a sua gigleta mesmo e o injetor, né? Pelo qual tava torto. Olha lá. Colocou a chave de fenda aqui, ó. Mano, é muito simples, velho. Se o seu carro tá gastão aí, ou você acha que ele tá dando falta aí o original, você só troca isso aqui e já resolve. Esse aqui, ó. Ele já é número 100. Aí, eis a criança aqui. 210. Meu, ele é imenso, galera. Imenso. Eu vou pegar aqui o parafusinho. Do outro aqui. Eu mesmo que resolvi fazer, galera. Não fui... Não tive dica, não. Fui aprendendo. Eu mesmo fui lá, meti as caras e... Já era. Aí, aqui, ó. É o que eu tirei agora. Tem um preguinho aqui, ó. O mesmo preguinho que eu meti aquele. Ele vai aqui, ó. Ó. Se liga a folga que tem isso aqui, ó. Entendeu? Agora, hoje, que eu vou colocar. A folga dele. Ó lá. Diferença, né? E é isso aí. Eu vou trocar ele agora. Já vai resolver essa parada pra mim aqui. Beleza? O procedimento é o mesmo. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. E aperta ali, ó. Se dá uma apertadinha razoável, galera. Não precisa... Estilingar, não. E já era. Agora, aqui, que eu expliquei pra vocês. Ele tá torto. Dou uma envergadinha nele aqui. Só o suficiente pra poder encaixar o... Pra ele poder injetar no... No local correto. Vou colocar um pouco de tinder que eu tenho aqui, galera. Só pra mostrar pra vocês aí a diferença. Como ele injeta diferente. Ó. Ó. Tá vendo? Diferença. A ideia é essa. Ele injetado uma vez só. Coloquei só um pouquinho, ó. Ó. Tá vendo? A hora que você abre aqui a borboleta... Já era. Aí agora vai pro lugar do 190. Aí, como que vocês estão vendo aqui, eu não precisei desmontar nada. Deixa eu prender ele aqui, ó. Vou prender ele na chave. Deixa eu ver se eu consigo. Prendi ele na chave aqui, ó. Entendeu? Aí eu venho aqui. Vai na direção do furo lá. Lá dentro e parafusa. Mas não é muito simples, véi. O que eu uso aqui é uma Solex 32-34. Beleza? Não sei se eu já falei pra vocês aí. E é isso aí. É o que tava na Kombi essa aqui. Entendeu? Eu pretendo colocar uma maior. Mas isso aí vai ficar mais pra frente mesmo. Então, agora eu vou colocá-la. Aí agora eu volto com vocês aí. Depois que ele estiver pronto já. Agora eu vou... Vou ligar aqui, galera. Já montei os carburadores aqui. Porque não tá tudo no lugar aí. Eu vou ligar aí. Vamos ver o que acontece aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, mano. Está vindo bonito, mano. Você é louco. Acabou a avenida. Acabou a avenida, galera. Você é louco. Você é louco. Estou sentindo... Não está ainda no jeito, né? Ainda não está no jeito que tem que ser. Vou ter que colocar aquele monostatic. Vamos lá. Vamos lá. Segundo. Ah, bexiga. Ah, caraca. Olha isso, malandro. 120, 140. Você é louco, mano. Ah, caraca. Você é louco, mano. Da hora, mano. Muito da hora, velho. Andar com fusquinha, velho. Então é isso aí, galera. O vídeo é esse aí. Um onboard aí mesmo. Um lezinho com fusca. Chegando próximo da loja aí. Beleza? Muito obrigado aí pra você que está assistindo até agora aí. Tamo em volta na parada. O que você acha que está assistindo é nóis. Tamo em volta na parada, galera.